A polícia fez a apreensão de 87 porções de maconha agora à tarde no Santa Madalena, na Zona Oeste, tá? A equipe foi até a rua Guilhermina Maria Conceição, depois de receber uma denúncia anônima, disse que lá tinha uma casa abandonada que estava sendo usada por traficantes e usuários. Não deu outra, tá? Era um moco! E lá tinha muita! Tá pegando o suco! Maconha, 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 maconha! Maconha, 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 maconha! Encha a tela! As 87 porções de maconha já prontas para comercialização foram apreendidas pela polícia militar na rua Guilhermina Maria Conceição, bairro Santa Madalena, Zona Oeste de Londrina. Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro depois de uma denúncia de tráfico de drogas na região. Eles então resolveram vistoriar uma casa abandonada. Foi lá que encontraram as porções de maconha. Ninguém foi preso, mas as investigações continuam para descobrir a quem pertencia a droga. A nossa equipe estava ali no Jardim Santa Madalena e nós temos algumas denúncias de em determinado local haver ali na rua Guilhermina um local que eles estão cometendo o crime ilícito de tráfico. Os policiais foram até o local, não localizaram pessoas, mas decidiram por visualizar uma casa abandonada, que a gente conhece por Mocó, e dentro desse local eles acabaram encontrando 87 porções de maconha, totalizando em mais de 300 gramas da droga e imediatamente foi apreendido o material e encaminhado. Ressaltando que as denúncias da comunidade são muito bem-vindas. Nesse caso, graças às informações, nós tivemos a identificação do endereço e outras operações estão acontecendo ali. Nós acreditamos em outras abordagens, em outros formatos, que a gente possa talvez até identificar futuramente quem é a pessoa que está traficando, quem é que está cometendo esse ato ali no local. Tá aí, gente, toda essa maconha já prontinha para a venda tirada de circulação. Eu tenho que falar que é maconha, se não o Condorito acha que isso é fogo, né? É maconha, 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 maconha. É, não sei o que ele comeu hoje à tarde aí que, pelo amor de Deus, hein? Deve estar pegando fogo na cabeça dele, só pode ser.